O Emerson, Mari Verdun, estamos recebendo visitas. Sim, calor né? Você não acha? Para de caçar ovo. Você não acha? É isso que eu falo, a pessoa quando não pega no peixe, senta aí. Faz tempo que eu não pego, hein? Apresenta para a nossa audiência quem são as pessoas que nós estamos recebendo. Olha, primeiro quero falar que são dois sortudos que participaram da nossa promoção Grupo RCN e paga o meu boleto e pagou, viu? Aqui da Amélia, ela que atendeu o Sidney lá na Telas Concórdia, está levando R$100. Muito bem. Pode pagar? Claro. Não posso levar para casa? Não. Ah, Israel, nunca deixa, né? Amélia, R$100 para você. Obrigada. E o Sidney, que foi lá na Telas Concórdia, foi atendido pela Amélia. Oh, meu Deus do céu. Entendeu? Conheceu a loja. Oh, Jesus. Conversou com toda a equipe. Aí sim. Comprou na loja, preencheu o QR Code. Acreditou. Acreditou. Confiou. Mas eu estou sabendo aqui nos bastidores que foi a Amélia que insistiu para ele participar, viu? O Silêncio, eu queria te contar. De acordo com o regulamento 35 da página 50, o cliente que não acredita na promoção leva apenas R$100. Isso. Fica R$150 para mim. E R$150 para você. Parabéns, o Sidney! Brincadeira, essa parte. Você não acreditou? Eu acreditei. Tanto é que hoje eu estou aqui, ó. Meu amigo, R$400 aí, ó. Ó, R$100, R$200, R$300, R$400, todo o seu, Sidney. Obrigado. Faz o que da vida, meu irmão? Eu sou técnico. Sou trabalhador da indústria. Olha aí. Que bacana. E gastou, fez a compra lá na Telas Concórdia? Sim. Para fazer um reparo lá em casa. Olha aí. Isso. E conheci a loja também. Já ajudou, não ajudou? Sim, sem dúvida. Metade do investimento já está aí, já sei o que. Já ajuda o do mês, né? As contas do mês. Muito bem. E você, Amélia? Conta com a minha. Eu sou vendendora da Telas Concórdia. Atendeu, né? Atendi o Sidney e insisti. Eu não sei. Vocês estavam aqui, eu estou aqui só aqui, observando aqui, acompanhando a reportagem do Elson e vendo vocês conversar. Não, porque isso é porque aquilo. Vocês não estavam botando muita fé na promoção, não, né? Não. Pode ser sincera. Não. Não, né? Não. Se você, ah, vou ter que vender. Já vou ter que... Apesar de que na Telas Concórdia, lá os produtos são de qualidade, Então, se você precisa, cercas, concertinas, alambradas, telas artísticas, telas Concórdia. Daqui a pouco a gente vai falar o endereço. Exato. Já é produto de qualidade, já é quase que metade da venda garantindo. Conseguiu. Mas você ofereceu a promoção... Promoção foi mais difícil oferecer do que as telas. Menina do céu, menina do céu, é fácil. Você chegou, comprou, vai na Telas Concórdia, faz sua compra, procura a Amélia. A Amélia agora já tem um plus aí, ó. Porque ela consegue falar do cliente... Sorte, ó. No ato da compra, é só fazer o cadastro através do QR Code, não é isso? Sim. Rápido. É rapidinho. Só fazer a leitura do QR Code e ganha o sorte. Vem cá, só entre eu e você aqui. O quinto dia outro já chegou lá na Telas Concórdia? Já. Já? E aí! Mari Verde, hein, Mari? Sabia. Vontade de chorar, né, Mari Verde? Sabia. Vontade de chorar, né? Tô até emocionada. A cara que a diretoria tá assistindo. Não, não, passou, passou. Mas veio sem boa hora. Vixe, vai complementar. É? Sim. Fiquei sabendo também aqui que vai ter um... Não, não, quase de ser imprometido que ela só me convidou, entendeu? Eu vou com ela. É, não, cem reais não dá pra quase nada, entendeu? Mas olha só. Não, gente, vai gastar? Sígene, faça um bom uso do seu dinheiro, ó, continue acreditando, hein? Sim. Já pensou? Sim. E se você for fazer a mega cena da virada, me liga. Tá bom. Pode ser? Pode ser. Combinado? Não, meu irmão, você já ganhou, pode ser, então. Quatrocentos reais. Vá que é um sinal. Uhum. Já falou, Mário Fernandes, já falou, pensei bem? Uhum. Em 2023 a gente ficou aqui igual o Mick Jagger. Só vendo as pessoas ganharem, a gente não nada. Não, amigo, calma. Nós dois não nada. Calma, calma. Sígene, eu vou esperar a sua ligação, bicho. Se você não me ligar. Já dizia. Se você não me ligar. Já dizia aquele ditado que os humilhados serão exaltados. Mas não chega, né? Chegou já. Mas tem que ser a vida toda, tá? É só no final da vida. Pelo amor de Deus. Muito bem, Sígene, obrigado. Brincadeiras à parte. Faça o bônus do dinheiro. Amélia, você também, viu? Acredita, menina. Tá bom. Acredita. Que a sorte tá contigo aí. Isso mesmo. Amélia, amélia, boas vendas pra você lá no Telas Concórdia. Sidney, continua participando aqui com a gente da nossa promoção. Eu tava contando pra Amélia aqui nos bastidores que ela é a pessoa que mais pode ganhar dinheiro. Mas, lógico. Ó, vendedor ganha 100, certo? 100. Participando aqui com a gente pode ganhar até 500. O que? Comprando nas empresas parceiras ganha também. Então, você é a pessoa que mais pode ganhar. Boa sorte, Maricinha. Obrigada. Boa sorte pra vocês. Pode sair por aqui, por favor? Mas, antes, Maricinha, ir pro intervalo. Sim. Eu ainda quero falar de Telas Concórdia. Eu também. Quero. É uma empresa que acreditou também na promoção Grupo RCM. Paga o seu boleto. Isso. Certo? Mas, também, é uma empresa que veio de Dracena. Claro. Está aqui, empresa, oferecendo produtos de qualidade. Produtos de primeira mão. E, olha, com aquele precinho faz a diferença. E o atendimento lá é diferenciado. O Sidney tava aqui contando que foi lá conhecer a loja, fez a compra que ele precisava. E foi atendido, então, pela Amélia. Então, você que procura aqui em Três Lagoas um atendimento diferenciado, Telas Concórdia. Muito bem. Vem pra cá o Edgar, que é o proprietário. E o Marcio, nosso gerente, né? Mário Verdam. Posso ficar aqui? Isso. Por favor, você participa aqui comigo. Tudo bem, Marcio? Comigo também. Tudo bem. Sejam bem-vindos. Grande lugar. Obrigado. Bem, Marcio, bom dia, tudo bem? Marcio, prazer. Seja bem-vindo. Edgar, nós conversamos pelo telefone recentemente. Sim. Participou, inclusive, de uma matéria. no Jornal do Povo e contou pra nós a história dessa empresa que começou lá em Tracena. Rapidinho, Edgar. Um breve pra nós dessa empresa. Em primeiro lugar, quero agradecer ao pessoal da toda a equipe, da TV. Isael, a Mari, agradecer aos nossos colaboradores, que é a Amélia. Marcio, que é o Marcio, que é o Marcio na Agenda da empresa. O cliente do Nau Ciri, que acredita na empresa, acredita no programa da premiação. E quando o Alessandro, que nos atendido super bem, que é o comercial de vocês, me ofereceu, achei uma coisa assim diferente e a gente fica mesmo naquela dúvida, né? E eu, quando eu venho pra cá, eu marcho, o pessoal falou, ó, o pessoal passa aqui, pega o QR Code e traz o resultado. Então, parabéns a toda a equipe de vocês. É uma, o que eu vou falar pra você, é uma premiação diferente, uma, assim, eu tô muito contente. Nesses dias eu tava pensando, depois, tava torcendo pra um cliente ganhar a premiação. Sincidade, coração, verdade mesmo. E que o vendedor ganhe também. Então, é uma promoção, eu que tô no comércio desde os 9 anos de idade, tô com 60 anos, e a empresa, a Telas Concorda, tá há 36 anos no mercado, faz 90 anos, estamos aqui na Entrevagoas. Pra nós, assim, foi super net. É uma promoção diferente, vocês estão de parabéns pela iniciativa, porque é uma coisa muito legal. Esse vídeo pode dar uma historinha na Telas Concorda, né, rapidinho. Telas Concorda foi fundada pelo meu finado pai, Sr. João Vale Duarte, a minha mãe é viva, no fundo da casa, a linda da cena. Em 1987, meu pai veio a falecer em 2006, e eu comprei a empresa da família, e estamos tocando até hoje. A mãe é viva, e só temos alegria e sucesso, por quê? Porque a empresa, eu digo assim, qualquer comércio, empresa, e vocês, nós que estamos no comércio, se você não confiar no produto que você vende, com qualidade, mão de obra especializada, porque quem paga o nosso salário é o cliente. Exatamente. Se o cliente não for bem atendido, tiver um produto de boa qualidade, uma mão de obra, ele não volta. Então eu vejo aí, muitas empresas fazem panfletas, muita propaganda, olha se ele chegará pra ser atendido, tudo vai por água abaixo. O atendimento é tudo. É igual vocês aqui, nos receberam de braços abertos. Muito obrigado, de coração, por dar essa oportunidade pra Telas Concorda. Depois você me convida pro shopping do Tricolor Paulista, que até agora você me chama, eu sou ouvindo suas fotos, nos stories lá. Deixa eu falar com o Márcio rapidinho também aqui, Márcio, gênero então lá da Telas Concorda. Mas vem de longe. É? Sou de Indaiatuba. Indaiatuba, olha aí. Olha. O que as pessoas que estão nos assistindo, vai encontrar na Telas Concorda? Quando eu falo assim, contrário, a gente já falou aqui dos produtos, mas quer dizer, da qualidade, principalmente do atendimento. Ó, ela vai encontrar um atendimento exemplar, que estamos lá todo dia pra dar uma boa vida pro cliente. Além de tudo, produto de qualidade, arame de qualidade, ela vai encontrar um bom atendimento na Telas Concorda. Muito bem, é isso aí. Edgar, novamente, muito obrigado, não só por acreditar na promoção, certo? Sim. Mas por fazer parte aqui do Grupo RCN. A partir do momento que você aposta todas as suas fichas da sua empresa, é tua empresa. Sim. Com o Grupo RCN, nós abraçamos a causa, fazemos questão de incentivar a você a procurar as empresas parceiras, porque nós acreditamos no produto, principalmente na qualidade. Valeu, meu irmão. Só queria dar um ressalvo, o que você falou é tão importante, a gente vai aqui nos restaurantes, vai nos clientes, clientes chegam lá, falam assim, deu uma louca notícia. Então você vê que a propaganda realmente está chegando no cliente, que é o principal alvo. Então muitos clientes chegam lá, e quando chegar lá, a Amélia falou assim, eu vejo um cliente perto dos Garcia, não sei aonde, ela falou, ó, eu escutei no rádio. Então isso é o resultado do trabalho de vocês. Muito, muito obrigado. Nós estamos colhendo grandes frutos, estamos muito contentes com a nossa empresa aqui em Terragos. Obrigado a todos os colaboradores da Atenas Concórdia e da Sena em Terragos. Muito obrigada. Muito obrigada. Sucesso na sua vida. Obrigado. Abraço, viu? Obrigada. Obrigada, viu? Sucesso para vocês todos. Tchau. Boas vendas. Feliz dia. Não, você volta. Volta, você volta aí para a oferta. Volta? Volta. Volta. Você é São Paulino. Feliz dia. Você é São Paulino. Aqui é São Paulo. Você é São Paulino. Você pode voltar lá. Pode levar o microfone, Adriana. Obrigada, obrigada. É, Seninha. Mari Leidão. Isso. É. Você é São Paulino.